Fala galera da NET, Encalado falando, e aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para cumprir com vocês o que eu falei que ia fazer, que é o review do headset Turtle Beach Air Force PX21 Então vamos lá, o primeiro passo vai ser eu mostrando a vocês como ele se conecta ao Xbox, tá certo? E por quê? Porque na caixa dele informa que ele é desenhado, é projetado para o Playstation 3 Mas que também funciona com o Xbox 360 e com o computador, tá certo? E um detalhe, tá? Já informando vocês, funciona muito bem em todos os casos, tá? Ele não tem função exclusiva nenhuma para o Playstation 3 É apenas eu acho que a conexão dele ao Playstation 3, em termos de console, que eles consideram mais rápida Se bem que, em minha opinião, e vocês vão entender depois por quê, a conexão mais rápida desse headset se dá com o computador Você não precisa de mais nada, só dele, enquanto tem dois acessórios que vêm junto com ele Um para auxiliar a ligar a qualquer console e um mais especificamente ainda para o Xbox 360 Mas vamos deixar de choro melas e vamos lá, tá certo? Primeiro vamos apresentar nossos participantes desse vídeo, né? Deixa eu organizar aqui, para vocês verem, tá certo? A gente tem aqui o Turtle Beach, tá certo? E o que é que é o Turtle Beach? Vamos de novo, mais uma vez, mostrar para vocês O headset, certo? Tá aqui, ele é em Black Piano, vocês podem ver, é muito bonito Certo? E ele vem com esse controle Que tem um clipezinho aqui, ó E nesse controle nós temos aqui Volume de jogo Volume do chat Controle de graves Um botão que é Expander On, Off Que eu não sei para que é que serve ainda Microfone On, Off Aqui nós temos uma luz indicadora do Chat Booster E temos uma luz que indica se o microfone está aberto ou fechado Ela tem três cores dessa luz, se eu não me engano É vermelho, verde e azul Se não me engano Aliás, desculpe, vermelho e verde Vermelho fechado, verde e aberto O azul é aqui o Chat Booster quando está ligado E temos essa entradinha aqui que é para o Xbox Para o chat do Xbox, tá aqui Tanto que o simbolozinho aqui é o controle do Xbox, tá certo? Esse cabo aqui Ele é enorme, tá? Gigantesco Ele tem no final uma USB E essa daqui Que é uma entrada de áudio, tá certo? Estéreo, né? Vamos lá O que é que acompanha o Tudelbit? Vem esse outro cabo aqui Que ele converte Essa saída aqui, ó Que é P2 Para duas saídas RCA Tá certo? Saídas com extensores, né? Que você pode, no caso Ligar um outro cabo aqui De ligar Para que isso aqui fique como um Como é que eu diria? Um T não Enfim, para que ele se conecta A saída de áudio sua Sem atrapalhar Você ainda conecta a televisão aqui também Se você quiser, tá? E esse cabozinho aqui Que é exclusivo para o Xbox, certo? Uma outra parte é o seguinte A gente ouve muito se falar De utilizar a ação de Pop Filters Em microfones Que acontece O Tudelbit, ele vem com o seu microfone aqui, ó Podem observar Assim direto Ele deve ser projetado assim Ele foi projetado assim Deve funcionar muito bem Porém, como eu tinha isso aqui De um outro headset Não funcionava E ele serviu como uma luva, ó Tá vendo aí? Eu utilizo ele assim, tá certo? Então, pois bem O headset está montado Vamos ao que interessa, tá certo? Vamos às conexões, tá? Vamos primeiro apresentar para vocês O... 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 Antes Desses daqui Que vai ser o Xbox 360 primeiro Tá certo? A gente observa o seguinte O Xbox Ele tem ali atrás, ó As suas conexões Da seguinte forma Vamos lá, vamos ver A gente tem aqui A entrada Para o cabo dele Que vem Que é este cabo aqui Esse famigerado cabo aqui Que eu não sei como é que ainda se Se vende alguma coisa Com um cabo desse Vocês já conhecem Tá certo? E que ele na sua configuração básica Vem com saídas de... Vem com saídas de áudio Estéreo E um de vídeo composto Tá certo? Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom Agora para a gente ver melhor a coisa Pronto Então vamos lá Aí o que acontece Para você conectar O Turtle Beat Ao Xbox Se faz necessário Você adquirir Esse cabo aqui também Caso você utilize Conexões em alta definição Com o cabo HDMI Se você utiliza Esse cabo Que vem nele Ou O cabo que tem Em vez da saída de vídeo composto De vídeo componente Que são aqueles três cabos O vermelho O verde E o azul Você não precisa desse aqui Tá certo? Não precisa Isso aqui é muito barato Eu comprei lá fora Foram 14 dólares Se não me engano Não Foram 5 dólares Ele Tá certo? E ele aqui Está 50 por 20 reais 15 reais É uma coisa muito barata Qual é a principal diferença dele? Para quem usa cabo HDMI Por que eu não posso usar esse aqui Ancalado? Por causa desse aqui Do conector Que eu acredito que a Microsoft Faça isso Para evitar problemas no console Porque como aqui você tem Tanto áudio quanto vídeo Ele deve ter aqui também Ativa as conexões de áudio e vídeo E ao você fazer isso Ele Ao conectar esse cabo Ele deve desconectar Desabilitar ou desabilitar o HDMI E esse daqui não Ele como só tem áudio No caso Os estéreos E o ótico Certo? Ele deve ter só habilitadas aqui na conexão As conexões de áudio Não deve ter nada de vídeo que é habilitado Então por isso a Microsoft Coloca aqui ó No caso do novo modelo do Slim Tem essa chapinha No antigo Xbox Esse aqui é mais gordo Essa pecinha aqui é mais gorda Tá certo? Então você não consegue conectar Esse conector E o HDMI ao mesmo tempo Com esse aqui você consegue Eu vou mostrar a vocês agora Deixa eu pegar aqui o cabo HDMI Pra vocês verem o que eu estou querendo falar Tá certo? Vamos lá Aqui tem o cabo HDMI Certo? Normal Vamos conectar ele aqui ó Na saída HDMI Tá certo? Tá vendo ó Tá conectado Certo? Se eu for conectar esse daqui ó Como ele tem essa chapinha aqui Desculpem Essa chapinha aqui Eu não vou conseguir ó Ele não entra Certo? Enquanto que com esse daqui Eu consigo conectar Olha só Sem forçar nada Tá aqui ó Conectado Todos os dois Tá vendo? O HDMI E o Que serve só pra áudio Tá bom? Muito bem Vamos partir agora Pra A conexão Propriamente dita Do headset Com o console Tá certo? Então o primeiro passo é o seguinte Você pega Esse cabo aqui E conecta A esse adaptador aqui ó Tá conectado Tudo bem? Segundo passo Você pega Essas duas saídas E conecta no seu Xbox Aqui E aqui Certo? Elas estão conectadas Tá vendo aí? E permite ainda que você faça a conexão do Xbox Com outro aparelho de áudio Caso você queira Certo? Aí você pega a porta O cabo USB E vai conectar Ou na frente Ou atrás Aqui eu vou colocar atrás Porque nós estamos mostrando atrás Mas você conecta ele na frente Certo? Tá conectado O headset já está conectado ao console Porém você não vai conseguir bater papo Só ouvir o áudio do jogo Nem vai conseguir falar Daí vem esse cabinho aqui Que é um acessório pro Xbox O que é que você faz? Nesse ponto aqui Você chega aqui ó Nesse lugarzinho E conecta uma das extremidades Tá vendo aqui? Tá conectada Pega a outra extremidade No seu controle E aqui você liga ela Pronto Com isso Certo? O headset está totalmente conectado Ao console Você vai tanto ouvir o áudio do chat Quanto o áudio do jogo Assim como vai poder também falar E seus amigos vão lhe ouvir muito bem Existe também a opção Ao você fazer isso Que eu vou mostrar agora pra vocês Nas telhas de configuração do Xbox Como é que você faz pra habilitar Pra você ficar ouvindo tudo isso Só no headset Ou no headset na TV Enfim Como você achar melhor Tá bom? Então pessoal Estamos aqui O que é que vocês fazem pra configurar Então o Xbox Acessam através do botão Xbox O painel do meio Vem configurações e preferências Ao entrar em preferências Vocês vão abrir essa tela Onde tem status Notificação Voz e vibração Vocês vão em voice Tá certo? Aí tem aí volume de voz Volume do jogo A questão do Kinect E temos aí Saída de voz por fone de ouvido Jogar com as caixas de som E em ambos Você aplique pra ambos Ao fazer isso A saída de voz ocorrerá Tanto pelo headset Quanto pela televisão E aí Caso você não queira que a televisão Faça o ruído E tudo mais Porque você está usando o headset Só dá Mudo na televisão Entendeu? Sem problema E aí está habilitado a jogar E bater papo pelo Xbox Ok?